Olá, tudo bem contigo? No dia 12 de agosto, quarta-feira, às 14 horas, irá acontecer o Encontro Virtual de Jovens Rurais, da região de Ijuí. No Encontro Virtual de Jovens Rurais, eu e outros cinco jovens vamos estar contando sobre a nossa experiência de vida. Nós vamos falar sobre estudo, produção e venda de alimentos e sobre a nossa participação em sindicato e cooperativa. Faça sua inscrição e venha participar conosco no Encontro Virtual de Jovens Trabalhadores Rurais, que vai acontecer no dia 12 de agosto. Participe você também do Encontro Virtual de Jovens Rurais, da região de Ijuí.